Olha o cocô aqui, já. Como é que dá banho mesmo? Ué? Tantos banhos já. Já viu? Ah, não tem banho. Eu não sei. Não, não. Você pegou a minha manhã. Aham. Você perdeu de medo. Vai, eu, ela começa a chorar. Mas eu não sei dar banho. Ué? Pega a minha outra mão, tu põe aqui na cabeça. Não, mas eu não sei fazer esse copo seguro. Aí, aprendeu. E os, como é que a gente diz, as manobras todas devagar. O nosso está criando. Como dar banho, isso vai expor lenir. Tá bom, não lembra, não lembra, não se acalora, não se acalora, não se acalora, não se acalora. Meu Deus, dá uma olhada a quanta câmera tem girando essa criança. Cuida as orelhas, que é mais brava. Eu não estou nem molhando, se ele fez. Tanto medo que eu estou. Esse cabelo vai ficar tão bem lavado. São Paulinho. Ele é mais fofo, esse tricolor. O tricolor fica brilhista, né? Sim. É que vai passar aqui, ó. Vizinho. Vizinho. Só não demora muito, né? Cadê, cadê a tua... Tá aqui. Nem chorou. Ele gosta de banho? Eu acho que só eu vou dar banho agora. Mas na cabeça, assim, geralmente, não chorou. É, pois é, não chorou nada, né? É porque foi a mãe que foi a mãe.